Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Corrado Mito E hoje eu tô aqui no começo do vídeo só pra dar um aviso rápido, galera Hoje eu vou falar pra vocês sobre a Lenscope Lenscope, pra quem não sabe, rapaziada, é um serviço de venda de lentes 100% online, onde você faz o pedido das suas lentes Envia a armação e a Lenscope coloca as lentes e envia o óculos prontinho na sua casa, tá rapaziada? O diferencial dessa empresa é que você não precisa comprar a sua armação com eles Você pode enviar a sua armação, eles vão trocar as lentes do seu óculos, certo? E mandar o óculos prontinho na sua casa, tá? Eu estou utilizando as lentes Digital Comfort da Lenscope, tá? Que são lentes aí, rapaziada, que filtram a luz azul-violeta Que é aquela luz nociva, né? Que sai nas telas dos computadores e dos notebooks aí Que causam insônia e vista cansada Eu tô utilizando essas lentes já faz mais ou menos 30 dias, tá? E elas impactaram positivamente na qualidade do meu sono e também na minha vista, rapaziada Pois eu tinha muito problema de cansaço nos olhos Porque eu fico muito tempo jogando, né? E as lentes Digital Comfort da Lenscope Acabaram me ajudando muito aí a ter uma vista melhor, né? E é claro, a ter menos insônia, galera O grande diferencial aí da Lenscope, rapaziada É que essas lentes, elas não são amareladas Como a maioria das lentes aí que tem no mercado De lentes anti-luz azul-violeta, né, mano? São lentes bem transparentes Que mesmo assim conseguem ajudar muito você A ter uma noite de sono melhor, né? E é claro, rapaziada, tem a vista menos cansada, tá bom? E outra coisa que é bem bacana deles É que você não precisa comprar, como eu falei, né? A armação com eles Você pode mandar a sua armação Eles vão colocar aí uma lente novinha, né? No seu óculos E mandar prontinho pra você Certo, rapaziada? As lentes Digital Comfort são indicadas pra todas as idades, tá? Independente se você usa grau ou não Essas lentes vão te ajudar aí a ter uma vista melhor Então não deixe de conferir os produtos da Lenscope, certo? Eu vou estar deixando aí na descrição O primeiro link, tá? O link aí deles Pra você poder conferir os produtos, tá, rapaziada? Não esqueça de passar lá Que é muito importante Porque eles apoiaram o canal, certo? Eles patrocinaram aqui o óculos pra gente E eu tô recomendando Porque realmente o produto é bom Tanto que eu fiquei 30 dias Utilizando pra poder recomendar pra vocês, galera Então, confere lá Que eu tenho certeza Que você vai ter uma noite de sono melhor, né? E é claro, vai impactar nossas gameplays Pois agora eu tô jogando aí Cerca de 15 horas por dia de gameplay, rapaziada? E, mano, sem os óculos, mano Eu não consegui não, rapaziada Sinceramente Porque, mano O olho cansa, rapaziada Cansa demais Mas com os óculos aí Da Lenscope Com as lentes digital confort Realmente Fez bastante impacto na minha visão Certo? Então, confiram lá O link é o primeiro na descrição Clica lá que você não vai se arrepender Clica lá, rapaziada Fortalece Quem fortalece o canal Que é muito importante Certo? Bora que bora Pra gameplay Já que o aviso tá dado, rapaziadinha Vamos dar uma passadinha no mid Não vamos fazer nada na linha Vamos só passar no mid, tranquilo E bora que bora Estamos de Warwick Hoje, né? Aqui na selva Porque ele é um campeão poderosíssimo, mano E estamos contra um viego Conrado, por que você tá aí De Warwickão Nessa gameplay, mano? Porque um inscrito mandou pra mim Lá no meu Instagram Diretamente Ele mandou uma mensagem Falou, Conrado Conrado, mandou até um áudio, mano Achei muito legal Conrado, você pode me ajudar Dicas a ganhar de viego Porque toda vez que eu jogo Contra esse campeão Eu perco Eu falei, jovem É claro que eu dou dica, mano Eu vou fazer melhor que uma dica Eu vou gravar uma gameplay Só pra te ajudar A ganhar de viego, mano E é exatamente o que eu tô fazendo aqui, rapaziada Eu trouxe pra vocês Um campeão Poderosíssimo Que consegue ganhar de viego Que é o nosso querido Warwick O monstro da selva Certo? Bora que bora Pra esta partida Lembrando que é muito importante Que vocês coloquem nos comentários aí O campeão que você quer que eu traga no canal Pois, mano A opinião de vocês pra mim Vale muito, tá? Não deixe de comentar Que realmente Faz toda a diferença Certo? O que acontece, rapaziada? O viego é um campeão de cura Certo? Apesar das pessoas não perceberem Ele é um campeão de cura extrema Ele ganha troca Porque ele cura muito E outra coisa que ele faz também Que as pessoas não percebem É que ele tem vantagem no range, tá? Ele começa te atacando De você atacar ele Pois a espada dele é grandona Gigantona, rapaziada Fina e gigante, mano E aí, rapaziada Ela acaba te batendo Primeiro do que Antes de você bater nele O Warwick Ele consegue alterar Isso Porque ele gruda no cara Tá ligado? Então você consegue Já chegar mordendo ele Sem dó na impiedade Pegando uma baita vantagem Na troca, certo? E ninguém cura no LoL Mais que o Warwick Se tiver Coloque nos comentários Que eu quero ver Se cura mesmo, tá ligado? Então bora que bora, mano O Pai que já chegou na treta Já ativa aqui O modo O modo caça do Warwick Mano, o cara Tá stunado, bicho Mordidinha de leve Nice Meu parceiro Tá bom Vamos puxar o wave aqui Já matamos o cara Eu vou buscar o 6 aqui Mano, vou roubar um pouco Do XP do cara Mas eu vou Gankar, mano Certo? Vou pegar o level 6 aqui Praticamente Peguei o level 6 Na wave do cara Mas eu vou gankar ele, mano Dar um salve nele aqui, ó Mano Mano, eu peguei Peguei No XP Mas vou ter que campar Vou ter que campar Bora que bora Opa Campar nada Eu vou fazer o drag Venha Quebra o arde Pra evitar a fadiga De tanga mandar piau Nada ainda não Nada de drag, mano Fazer o arongas primeiro E bora que bora Não esqueça, é claro Se você gosta do conteúdo do canal Já deixa o seu like, meu parceiro Esqueci de pedir o like, rapaziada Deixa o seu like Que é muito importante, é claro Não esqueça Se você não é inscrito no canal Se inscreva Aqui tem vídeo todo dia Galera, todo dia Sem exceção Eu tô trazendo conteúdo de novo Conteúdo de LoL Atualizado e diário, mano Então se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra que você não perca os vídeos Certo, rapaziada Bora que bora Deixa eu fazer meu negócio aqui primeiro Pra depois a nele drag Beleza Beleza, beleza Tô indo, tô indo Nossa Que rasgada Meu Deus Deu neutralizado pro Zed Ai, meu Deus do céu Tranquilo, tranquilo Rapaziada, tranquilo Opa, o Vigo Tá indo pra onde? Tela ele, tela ele Tá level 5, hein, garoto Tá tossininha Pra onde esse Vigo Tá indo, velho Vá pro top, Vigo Vá pro top, velho Vá pro top Pra eu fazer o dragão safe Boa Por que que eu peguei aquele XP do mid, rapaziada Por quê? Assim eu pego o level 6 E aí se o Vigo vir em drag É só apertar R nele Pinga, pinga Pro time todo prestar atenção Eu não quero ajuda Eu quero que o time fique atento só Porque se o Vigo vir Eu solo ele Eu smite o dragão e foco ele E eu curo muito Tranquilo Bora, Caissa Bora Não, tô brincando Clear de baixo pra cima Naquela tranquilidade E o próximo item, rapaziada Que a gente vai fazer Pra cauterar esse Vigo Esse rei desnutrido É o famoso, rapaziada Famoso o quê, rapaziada? Qual que é o famoso? Famoso corta cura defensivo, mano Pra quando ele bater na gente A gente curar, certo? A gente cortar a cura dele Bora que bora, mano Toma tranquilo, tá? Você separou? Conrado, você falou que ia Cauterar o Vigo E você não tá lutando com ele Rapaz, pra cauterar o Vigo Você não tem que lutar com ele, mano Esse é o macete, rapaziada Você tem que pegar objetivos, mano O Vigo na selva Ele não pega objetivos muito bem Tá ligado? No começo do jogo Esse Vigo é um campeão Que ele adora duela Ele quer lutar com campeões Pra pegar a alma do campeão E fazer coisas, tá ligado? Se você evitá-lo Ele acaba ficando aí Com a sua passiva inutilizada Então bora que bora Trabalha sempre os objetivos Que é mais safe Infelizmente ele pegou O Araúto do vôlei, né? Mas não dá nada Porque Ele tá prontinho pra Impactar Negativamente Quando ele soltar esse Araúto Por exemplo, ele solta o Araúto Eu vou lá e contesto Contesto não Eu vou lá e mato o Araúto, né? Antes da cabeçada Certo? Se ele me invadir, ele morre E vamos que vamos Outra coisa, rapaziada Pra cautelar o Vigo Você não pode tomar a ult dele Na hora que ele lutar Você tem que flechar Tá ligado? Da ult Ou então Usar um terror Você não vai matar a Fiora Nossa, ele vai matar a Fiora Nossa, deu o terror, velho Errei minha ult Mas deu o terror Ó Corre atrás Corre atrás Corre atrás, velho Nossa, errou a ult, pai Como que você errou a ult, amigão? Meu amigo do céu Meu irmão do céu Oh my gosh Spike, ele é como? Criminolento Vou dar encostado Vou dar atenção pra esse vídeo Vou chegar Vou só, você dá uma Na wave Só uma O cara tá estunado, bicho Acerta o bagulho Tirei os do Zed Meu amigo Eu tô feliz demais O Zed você não vai jogar, não O Zed vai jogar Dois em um, mano Eu tô pegando um pouquinho Do seu XP, meu amigo Mas o Zed não tá clicando Entendeu? É aquele negócio É o preço, meu parceiro É o preço pela babá, mano Tá tendo um cachorro de babá, mano É o cão de guarda Cão de guarda Sou seu cão de guarda Piques Mas preciso comer Tá ligado, rapaziada Cão de guarda, ele protege Mas ele precisa comer os mínios, né? Bora Tamo tranquilo, rapaziada Puderam ver Já que eu impactei bastante Na partida, né? Peguei o dragão Parei o viego Ajudando demais o Pyke, rapaz O Zed não vai jogar esse jogo Não vai Você não vai jogar, Zed Não vai, velho Não vai, mano Estou te anulando, meu amigo Nada para ninjas Nada para ninjas hoje, velho Nenhum tipo de sorvete Para ninjas, mano Sorvete apenas para os cachorros E para os Para os monstros do mar Assassinos de seres humanos Oh my gosh Bora, bora Tranquilo Vamos encostar aqui no jeito Oh my gosh Cuidado com o ninja Cuidado com o ninja ninjento, hein, mano É um ninja ninjento Chegou o cão de guarda Tranquilo Fazendo aquela cobertura Estou pegando Não, nem peguei Eu nem peguei gold Peguei só o XP Estou só trabalhando XP, velho Vou campar Eu vou campar Eu vou campar você, mano Eu vou morar na sua lane, mano Estou falando que eu vou morar É porque eu vou morar, mano Se eu não tivesse falado que eu não ia morar Eu não morava Mas se eu falei que eu ia morar Eu vou morar Entendeu? Você tem o cão de guarda o jogo inteiro, mano Só precisa acertar a ult, né? Aí você facilita, né? Porque aí você pega o meu Não é dividir o gold, né? Tá ligado? Não é reparte, né? É o Pai comuníssimo Entendeu? Tá bom Tem que dar recalto É no top Graças a Deus, hein Vai ser no top esse arauto Drag com o ninja Volta já de capa, meu amigo Já volta de capa Pouca ideia Pouca graça pra esses caras Pouca graça pra esses caras Já volta de capa Hum, a Firola morreu Nossa, na hora do dar alto Vamos pegar a drag Vem cá, time Vem cá O Zete foi lá? Foi não Pegou assistência não A Firola morreu, velho Ah, tem teletransporte, não Vamos fazer drag, rapaz Corre pro drag Meu Deus Ah, tá Que susto Pede ajuda aqui O cara tá no top Zedão, você não vai levar a torre não, viu? Zedão O top caiu Não tem que fazer não, Fiora Tinha que ter se enfiado na torre, mano Se o Zete vir Eu consigo flechar ele Tá suave Tô bem forte, cara Eu Zed Apareceu Bora Bora proteger nossos amigos, velho Você não vai ferir os meus amigos É, filho Olha aí, cão tanca, tá? O cachorrão tanca, filho Não vem pensando que o cachorrão não tanca não Porque ele tanca, tá? É o cão de guarda do pique, mano Tranquilo Vai buscar Tá tendo um Uchi Tamo encostando Tamo acelerando A mordida tá vindo Fatal mortal Ai, meu Deus Chegou o cara Corra 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 para a floresta Eu não tenho mana Faleceu Eu não tenho mana, rapaziada Eu não tenho mana Desculpa, velho O pique tá levando Tá bom, tá bom É torre por treta, mano O cara virou uma félice, mano Tranquilo Naquele pique Bora, acelera Tudo é raiva Vamos, vamos, vamos Chegou Tranquilo Os caras deu B Só quem ficou foi o bobo Só quem ficou foi o bobão Ah, eu vou te morder Ah, eu vou te morder, hein, mano O cachorrinho está com fome E quer se alimentar O cachorrinho está com fome Ele quer se alimentar, hein Vou nem botar em você Porque eu tô tranquilo Ah, você morreu só na queimação Tranquilo Estou enfurecido nervoso Ó, não peguei, cara Tá vendo? Não tô pegando, velho É mal, velho É agora, redesnutrido Vamos, vamos, vamos Você não vai matar o meu amigo Você não vai matar o meu amigo Você não vai matar o meu amigo Você não vai Ah, ele vai matar o meu amigo Boa, meu garoto Que coisa linda, velho Que kite lindo, velho Que kite bonito, velho Que kite bonito, mano Que kite bonito mesmo É bonito de se ver, mano Quando o cara cai E bora que bora O cão errou o alvo Tá com fome Tá com XP do mid Mas aí Vou botar pink Protege o pike Protege o pike Protege o pike É nosso parceiro, mano Bora que bora Que o Eric morde demais, rapaziada Os caras não entendem o poder Aí coloca, rapaziada Eu vi o pulo errado, mano Só coloca isso aí Que eu vou mandar o coraçãozinho, rapaziada Só mandar Eu vi o pulo errado, mano Só mandar isso Eu vi o pulo errado Que eu vou mandar o coraçãozinho E se pau Manda skin, rapaziada Então comenta Eu vi o pulo errado, mano Bora que bora, mano Pra mostrar que você tá como? Assistindo o vídeo ligado, meu parceiro Pra mostrar que você tá ligado comigo Bora que bora Tá tendo arudo, hein, mano Tem que costar arudo E o rei desnutrido tá como? Tranquilo Enquanto o cachorro tá alimentado O rei desnutrido tá desnutrido, mano Vamos acelerar pra cá Tranquilo Chega mordendo Com confiança Que o cachorro tem confiança O cão de guarda tem confiança Certo? O cão de guarda tem confiança Ele confia no que faz, rapaziada Ele confia no que faz Lembrando, rapaziadinha Ah, não esqueça de clicar no link da Lenscope lá, mano Vai lá, rapaziada Clica lá E Dá uma olhada nos óculos lá Que vai fazer diferença, mano Vai melhorar com certeza a sua gameplay Acelera pra cá Vou encostar Ok, Lizinha Tranquila Tudo tranquilo Tudo na paz Encosta aqui já na região do Do Opa, tranquilo Tranquilo Tá tranquilo Tá suave Opa, tá chegando Chegou o taricão Tranquilo Opa Vai pra lá e pra cá Vai pra lá e pra cá Vai Acho que aqui azedou pra mim Aqui azedou porque eu fiquei no meio de quatro Aqui eu fiquei no meio de quatro, rapaziada Azedou demais Puxa aqui esse aqui My B team My B team Fiquei no meio de quatro Hum, não pode dar essas trolladas, mano Não pode dar essas vaciladas, rapaziada Isso aí vacila, mano Isso aí é o vacilo É o musco É o musco É o musco de boi, pô Preciso do rei Preciso cortar a cura pra tancar esse rei Hum, aí é o vacilo É o musco, velho É o musco É a play do musco Vamos encostar aqui na região do Do dragão Acostar na região do dragão Time, 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 fiora Bora, 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 bora Pai, Pai, Pai Cuidado Cuidado Valoriza a sua vida, irmão Valoriza a sua vida, mano Acho que foi bem Ah, você foi driblado, hein Acho que rolado você foi Meu Deus, galera Cadê a tropa? O pai que... O Tarek Ajuda a tropa O Tarek tá ajudando ele, pô O rei Ajuda eu também, tropa Ah, o Tarek ajudando o rei O time não ajuda eu Não dá, rapaziada Se o Tarek ajudar o rei E o time não me ajudar, filho Aí não tem como, tropa E aí, família Fiorinha, esse TP aí, pai Que isso, tropinha Aí não tem condição, pô Eles tão de comédia comigo Tão de brincadeira Drag deles, mano Vamos encostar aqui na região Da céu pra farmar, mano Aí não tem condição, Leoninha Poxa vida, meu parceiro O cara tá sendo ajudado, né, mano Tão ajudando o rei Não tem ninguém me ajudando, velho Tô ficando sozinho na bagunça Cara, ajuda o cachorrinho, velho A viver, mano Ninguém ajuda, galera Mano, time Ajuda, cara Cara, as tropas Bora, bora Bora, tropa Os caras tão andando junto Nós não tá andando junto Nós tá deixando morrer Tá deixando o parceiro morrer, velho Isso aqui não é um time Isso aqui é um time É armadura Essa loja que eu vou te falar, viu Vou te contar essa loja aqui, viu Essa porra não tinha Essa porra não tinha, mano Vamos buscar, rapaziada Bora, mano Com todo o respeito, né, mano Mano, né Tá tudo com torre Só a Fiora que perdeu a primeira, né Haroldo tá na minha mão? Tá Eu vou estudar esse Haroldo onde? Acho que vou estudar no mídia melhor Eu tô forte Mas se o time não ajudar Não tem como, rapaziada Não precisa de trabalho em equipe, rapaziada Tem que soltar isso aqui, velho Bora Galera Vamos se ajudar Não, o que tem de pai Que não tem o de time Eu não tenho O que eles tem O que eles tem de O que eles tem de Tari Que eu não tenho de bot lane inteira, velho Eu tô quase trocando esses dois Por um Tari Que mano O que esse Tari Que tá fazendo no jogo Tá lindo, velho Tropinha do céu, velho Tropa do bot Por favor Joga aí com nós Tá osso Tari 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 Fazendo a play, pô Tá linda Aí não tem como, rapaziada Com o Taricão fazendo a boa Pros caras Não tem como não clicar, pô Vamos buscar, rapaziada Agora O sinal será aqui, mano Importante Pra sair desses controles de grupo Intenso, né Já anotou? Bora Bora, 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 bora Galera, bora Tudo nosso Nada deles Tudo bem, Kay Olha que bonito Quando você... É só se ajudar É só se ajudar Só se ajudar Que dá bom Só fazer isso aqui, mano Pega, 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 pega Tpzão, fiora Tô sem smite, hein Tá na minha mordida Ah, Zedão Imaginei que ele ia roubar mesmo Porque eu tava sem smite, rapaziada Tava sem smite Imaginei que ele ia roubar mesmo Tá bom Tentamos, rapaziada Tava sem tropa Tava sem tropa Tava sem smite tropinha Deu não Tinha que ser na base do dano mesmo Só que, né Zedão mete a churucã ali E arregaça, né Ah, nada não Acontece Vamos buscar aqui, rapaziada Importante Se lascamos Mas se lascamos junto Se lascou jogando Se lascamos jogando, rapaziada Busca, busca Não desiste, não A Feles vai brilhar Que boniteza, Feles Tá bom Coisa linda Olha, coisa linda Só se ajudar Só trabalhar em equipe, rapaziada Uma mão lavando a outra Tranquilo Se lascamos, mas se lascamos jogando, rapaziada Acabei perdendo o baron ali Porque realmente não tem como Com o burst do Não tem como dar mais dano Que um Que um Zed no burst, né Eu tava sem smite Mas tá tranquilo Vamos pro drag, vai O jogo não tá fácil Não tá difícil Vamos drag, vamos drag, vamos drag Vou esperar a tropa Olha o Tarik fazendo a boa Mas o Tarik é bom demais Puxa, eu vou tentar ficar vivo, mano Depois na fase do drag Quando o time chegar Tem dois mortos Sem smite Puxa Puxa o bicho Vamos lutar Tá ótimo Bela slow, mano Um ótimo slow se deu Ah, meu parceiro É, o Catiouro persegue Aqui não, irmão Nossa, o Zed Não, cara Para, para, para O Zed vai roubar O Zed, o Zed, o Zed Vai rápido, vai rápido Boa, tirou o combo dele Tá bom É, o jogo não tá fácil não, rapaziada É um jogo difícil, mano É um jogo que é pra testar É testar pra cardíaco, Galvão Bora que bora, mano Tamo tranquilo Mano, é só jogar junto Joga junto, time Junta Tropa Tranquilo Os dois aí sozinhos Não é bom não Não é coisa boa não Os dois aí sozinhos Mas tá bom Se você quer ficar aí Vocês ficam Vai sair feiura Dá uma farmada, né Debaixo pra cima Buscando aí sempre É O clear completo Rapaziada Acelera Cuidado, cuidado, cuidado Sabe como foi a luta? Três contra quatro Três contra quatro Pô, luta Por que não perdeu? Três não Cinco contra quatro Praticamente foi cinco contra quatro Praticamente foi cinco contra quatro Time luta Junto Espera O time Foi três Três quatro Pô Aí não dá, rapaziada Não vai ganhar assim não, velho Lutando sozinho, bicho Quem que iniciou isso, velho? Mano O jogo tão tranquilo, tá ligado? Jogo sossegado, pô Só trabalha a equipe, mano Ela não tá trabalhando a equipe, velho Junta Joga junto Não inicia a luta Só com três Acosta, acelera O Viego tá fora do jogo O Viego tá fora do jogo, rapaziada Tá fazendo nada Tá três barra seis, mano Tomou o jogo inteiro É que realmente O que eu tenho de suporte O que os caras têm de suporte Eu não tenho de bot ele inteira O Rafael tá forte, mano Mas sei lá Estranha as lutas, tá ligado? Parece que eles não participam, mano Preciso da tropinha, mano O Zedão também tá chato, hein, mano O Zedão, velho Puta que pariu O Zedão tá forte, velho Tá forte, Zedão Os caras vai barra se não for aqui Só piora a bot tropa Só matar Só matar, mano Só não vai pular nela, né, mano Pra não ser burstado, né Boa Só vim aqui, ó Fiora baixa a torre, né? Trabalha junto Junta, junta Junta, junta, junta Como que agora eu tenho smite Agora é nosso Agora é nosso Que eu tenho smite Quando eu não tinha smite, beleza Pro Zed combar Agora que eu tenho smite Ele não comba, não Pelo amor de Deus, irmão Pelo amor de Deus, irmão Junta com seu equipe, cara Pai que do céu, velho Pior combo desse cara Dá mais dano Que o meu smite, velho A rede desnutrida aqui não Aqui não, irmão Aqui é o pai Paramos tudo, beleza Esmirilha esses mini E vamos drag Tem alguém pra vir? Vem, Tim Vem, Tim Vem, hein O que eles estão fazendo? Estão sem jungle É só fazer Nossa Cura a minha vida inteira Que linda jogada, rapaziada O jogo tá tenso demais, velho Nossa, jogamos muito, rapaziada Focamos certinho o drag, mano Não perdemos foco em nenhum momento Do drag Pegamos o que tinha que pegar Saímos vivo Curamos a vida toda Opa, o ninja tá aqui Cuidado pro rei Meu time tá bem Meu time tá bem, rapaziada Retira o que eu disse É que realmente O Tarek tá chato, hein Mano, nesse jogo, velho Eu fiz mais testes ed Pra tirar esse negócio Essa bolha do Sonic dele Eu vou lutar Quem pular no meu ADC Eu luto, velho Voltar pra defender Meu ADC Não pra atacar Vou te proteger Vou te proteger Félio Boa, boa, boa Boa time Meu time tá jogando muito, velho Que time bom Time bom demais Vamos mirilhar tudo Tranquilo Vai levando aqui Jogo tenso Que jogo tenso Não posso pular Tem que defender o meu Eu ia pular na caixa Mas eu tenho que proteger o meu Mais importante Proteger o meu ADC Do que atacar o deles Fiora Que isso, bicho Joga protegidinho Na backline Tem muito gold Vamos resetar Joga com o time, mano Protege o Aphelios, rapaz Protege o seu Aphelios, mano Tem dano mágico lá Tudo dano físico Bora trazer mais um item de vida Armadura eu tenho de monte Bora, bora Junta a tropa Junta a tropa 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 do cachorro louco Bora Tropa do cão guarda Olha o louco Olha o doido aqui Olha o doido aqui Olha o irmão Olha o irmão Atrás da nossa vitória Não, irmão Peço na humildade Para fazer a gameplay linda Para fechar bonito Com Aphelios monstro Cuidado com esse Tarek Bora Bora pegar o Diego aqui Eu quero fazer esse cara Usar ult Tá, ult Kale Beleza, beleza Parei a Kale Beleza Joga junto É equipe É equipe, rapaz O time joga unido Os irmãos jogam unidos Tirou a bolha do Sonic Que beleza Terror no Zed Uh, Zedão Aqui não Aqui não Zedão, meu parceiro Aqui tem um cachorro louco Nossa, que jogo Rapaziada Que jogo lindo Rapaziada Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Deixa o seu like, mano Se inscreva no canal Muito obrigado por sua presença Coloque Eu vi o latino final Eu sou o Conrado Mito Até o próximo vídeo Entra lá no link, rapaziada Da Lenscope, mano Para você conferir os óculos dele Rapaziada Clica lá, mano Fortalece quem fortalece No meu canal, certo? Tamo junto Se inscreva aí Tchau Ho, 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 ho